Uau, é tão bonito, né? Eu estava há algumas semanas, assim, esperando o festival começar para poder fazer um momento de catarse, né? Tem tanta coisa acontecendo e poder olhar para a nossa cidade através de uma obra audiovisual, né? Olhar para a nossa ancestralidade, nossas possibilidades de futuro, porque a gente está falando através de artistas que estão fazendo histórias sobre isso. Isso é meio catártico também. Eu choro, eu rio muito, eu tenho insônia, eu fico horas conversando. Para mim, pessoalmente, é muito importante como persona dessa cidade, como cidadã e como atriz também. E o festival para a cidade, ele é de uma importância atroz, né? A gente precisa falar sobre ela e eu acho que o festival tem um pouco esse papel de trazer diálogo, né? trazer abertura e espaço para a gente conversar. Muita responsa, mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso, né? Ser júri de um festival te proporciona sentar para conversar sobre filmes com outras pessoas. Aqui, do meu lado, eu, pessoalmente, sempre fico conversando sobre os filmes, e isso é maravilhoso. É lindo, eu fico muito amada de estar fazendo parte de um filme. E é muito emocionante acompanhar um festival, né? uma curadoria pensada para dez dias, né? Se acompanhar dez dias do que está acontecendo, do que o nosso país fez. Eu, particularmente, acompanho muitos filmes nacionais, então, é um... adentrar um pouco o que o nosso país está fazendo. É claro que o Festival do Lua é um recorte, né? Não é tudo o que a gente está fazendo, mas é um recorte importante. É muito produtivo, muito bonito.